Vamos lá galera, não vamos desanimar não, o dia só está começando. Quem que vai ser o próximo? Meu nome é Agatha Christie, eu tenho 16 anos, sou daqui do Rio mesmo. Sempre gostou de cantar desde pequenininho, pegava assim as músicas com muita facilidade. Oi. Tudo bem querida? Oi. Tranquilo? Agatha Christie. É, Agatha Christie. Agatha, seu nome é por causa da escritora? É. Sua mãe, fã dela, seu pai? Minha prima. Ah, olha. Minha mãe gostou do nome e colocou. O que você preparou pra gente, meu amor? Não tive a intenção de me apaixonar. Mera distração. E já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, eu nem tentei fugir. Obrigado, querida. Obrigado, querida. Obrigado, querida. Primeiro, coragem de escolher essa música, que é uma melodia linda, com uma letra maravilhosa do Flávio Venturini. Luísa? Luísa? Eu gostei muito que você olha dentro do olho da gente. Isso é muito difícil, cara. Tem gente que passa uma carreira inteira sem conseguir isso. Agatha, você canta bonito. Tem um timbre de voz bem legal e tem esse carisma, assim. Tem essa simpatia legal. Eu acho que sua voz, ela é muito bonita, mas com altos e baixos. E, enfim, acho que você pode melhorar muito, mas tem uma voz linda. Sim ou não, preta? Sim. Obrigada. Eu realmente acho que você tem altos e baixos e por isso é não. Tá bom, obrigada. Rick, não. Tá. Luísa? Eu também acho que você tem altos e baixos. Ai, me dá mais uma chance. Mas eu... Eu fiquei com os seus altos. Pra mim é assim. Yes! Você tem dois não e dois sims. Então eu vou te pedir pra cantar mais uma música. E vou te deixar claro que você pode mudar os nãos pro sim, mas você também pode mudar o sim pro não. Vem cantar aqui perto da gente, bonitinha. Aqui? É. Você foi bem melhor nessa música. Rick, vai mudar o voto? Mudei meu voto. É sim! Luísa? Sim! Treta? Sim! Ai, obrigada. Eu também vou mudar meu voto. Ai, Luísa! Vem, 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 Luísa!